Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Minha Lua, eu sou o Caio Nobre, meus amigos, hoje eu estou de volta aqui com mais um vídeo de evolução de Fatales da franquia Mortal Kombat, é isso aí galera, vocês estão curtindo bastante esse quadro, então é claro que a gente vai trazer aqui demais personagens, até a gente completar esse roster grandioso que a franquia tem, e hoje é dia de falarmos aqui do grande ninja vermelho, Ermac, que muitos pediram nos comentários dos vídeos anteriores aí, então a gente vai dar aquela passada deliciosa em todos os Fatales do personagem aí, desde a sua primeira aparição na Era Clássica, mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, então já ative para poder ficar esperto e vem com a gente, e não se esqueçam novamente de não seguir aí nas redes sociais, está aparecendo aí embaixo para vocês o meu Swiffer e o meu Insta, então bora lá! Começando mais uma vez aqui com a aparição do nosso grande Ermac na Era Clássica, mais precisamente no Mortal Kombat Ultimate barra Trilogy, a gente sabe que ele apareceu primeiro no Mortal Kombat 1 aí, o Error Macro, que todo mundo conhece lá, aquele ninja vermelho maravilhoso, que fez nascer esse personagem que a gente tanto gosta hoje em dia. E o primeiro Fatality dele no Mortal Kombat Ultimate barra Trilogy, cara, eu acho bem legal, porque ele usa os seus poderes de telecinesse para poder fazer o cara levitar, e o Ermac com muito ódio no coração, faz ele ficar batendo no chão, batendo no chão, batendo no chão, até o bicho explodir. É muito louco esse Fatality, eu gosto muito. Dentre todos os criados no Mortal Kombat Ultimate e Trilogy, esse era um dos que eu mais curtia fazer, que me impressionou mais assim, quando eles trouxeram esses novos personagens. Já o segundo Fatality do Ermac, meus amigos, esse sim ficou fraquinho, faltou criatividade por parte dos caras aí, isso aconteceu muito na Era Clássica, na Era 3D, você sabe muito bem, onde ele simplesmente abaixa, dá um gancho no bonequinho e a jaca sai fora. Eu acho que ele ficou com inveja do Johnny Cage e quis fazer um Fatality igual, cara, porque é a mesma coisa, e não entendi por que eles não utilizaram outros poderes que ele tem, ou até mesmo a própria telecinesse, e criaram uma coisa diferente, entendeu, do primeiro Fatality, por exemplo. Mas tudo bem, é um Fatality fraquinho, simples pra caramba, mas pelo menos não ficou uma coisa ridícula. Daí, meus amigos, a gente parte pra Era 3D e graças a Deus a gente não tem Mortal Kombat 4 aqui pra poder trazer as bizarrices desse jogo, porque o Ermac não tá ali no roster, e ele só veio aparecer de fato no Mortal Kombat Deception, no Mortal Kombat Deadly Alliance ele deu um skip ali, tava meio cansado e decidiu aparecer só nesse aí mesmo. E o primeiro Fatality, meus amigos, é basicamente uma releitura desse primeiro Fatality dele no Mortal Kombat Ultimate barra Trilogy, que ele utiliza a telecinesse dele pra poder ficar batendo o bonequinho ali no chão até a fruta explodir, só que como os gráficos já estavam bem mais avançados na época e tudo mais, eles fizeram um negócio bem mais legal, porque mostra ele concentrando o seu poder de telecinesse, levitando o personagem lentamente, batendo ele no chão, esperando um pouco, levantando, batendo de novo até a fruta explodir de fato. Então assim, ficou mais elaborado esse Fatality, mas ele é a mesma coisa do que acontece no Mortal Kombat 3, só que com gráfico melhor. Já o segundo Fatality dele no Mortal Kombat Deception, meus amigos, eu achei ele um tanto fraquinho, preciso dizer, entendeu? Porque ele usa a telecinesse novamente pra poder levitar o personagem, ele faz o boneco virar uma bolinha ali praticamente, entendeu? Juntando as pernas e os braços ali no corpo, e depois ele começa a fazer um esforço pra poder separar a fruta no meio ali, cara. E é basicamente isso o Fatality. Não ficou ruim, mas eu esperava um pouco mais, porque pro Ermec, cara, e os poderes que ele tem, eu acho um tanto quanto simples ele ficar separando jaca, fruta daquele jeito, entendeu? Mas beleza, pelo menos eles não repetiram o Fatality do gancho aí e foram mais criativos dessa vez. Daí a gente parte pra era moderna dos Mortal Kombat, começando aí com o Mortal Kombat 9, onde o Ermec aparece mais uma vez. Agora ele tem uma história mais robusta, ele que dá um jeito nos braços do Jax ali, que depois ele coloca os braços de metal que a gente conhece, é muito louco. E o primeiro Fatality dele, meus amigos, eu acho bem legal, bem brutal, muito criativo mesmo, gostei pra caramba que ele mais uma vez utiliza a sua telecinesse pra poder fazer o personagem levitar. Ele começa a fazer aquele esforço, é bem aparente, cara, nas mãos dele, ele fazendo um esforço pra poder separar os gravedos ali da fruta, né, do corpo do boneco. E não satisfeito, como o personagem tá levitando ali ainda, ele vira o boneco de ponta cabeça e faz aquele esforço pra poder tacar ele no chão, explodindo por fim a jaca, meus amigos. O negócio ficou muito bom mesmo, eu curti pra caramba esse Fatality, eles estão de parabéns. Nesse brainstorming de Fatality do Ermec, eles acertaram nesse primeiro aí. Já o segundo Fatality, meus amigos, eu sei que muita gente curte, cara, a gente já fez um vídeo aqui de piores Fatalities do Mortal Kombat 9, eu acredito que foi nesse que este Fatality do Ermec apareceu, que ele utiliza mais uma vez os seus poderes aí pra poder fazer o personagem, né, o seu oponente encolher, virar literalmente um bonequinho. E o que o Ermec faz? Ele vai lá e pisa, como se fosse uma baratinha, entendeu? O negócio ficou muito zoado. Pelo menos eles deram um toque especial, quando ele pisa ali na baratinha, entendeu? Ele fica mexendo o pezinho ali assim, poder dar aquela amassadinha, e depois quando ele tira, ele dá aquela limpada ali, por exemplo, que ele pisou no cocô de cachorro. Pelo menos nesse ponto aí ficou bem engraçado, mas o Fatality em si é bem fraquinho, cara. Eu pelo menos não curti tanto assim não, eu acho que eles poderiam ter sido muito mais criativos com o Ermec nisso aí. Olha o primeiro Fatality, cara, como é que é foda? Mas daí a gente parte para o Mortal Kombat X, meus amigos, que o negócio fica louco aí, rapaz. Porque essa evolução tecnológica que eles têm de um Mortal Kombat pro outro, o Mortal Kombat X foi um dos que apresentou, claro, a gente tem o Mortal Kombat 11 agora, que tem os gráficos muito mais avançados, os Fatalities estão bem mais grotescos e brutais e tudo. Mas nesse Mortal Kombat X, o primeiro Fatality que foi apresentado pra gente, pelo que eu me lembro, né, vocês podem até me corrigir nos comentários, foi esse do Ermec que eu vou comentar aqui agora, que é o primeiro Fatality, que é aquele trato gastrointestinal, meus amigos. Se vocês têm algum problema aí de queimação, gastrite, qualquer coisa do tipo, consultem o nosso querido Dr. Ermec, que ele vai resolver o seu problema assim, rapidinho, entendeu? Existe um alto risco de não sobrevivência com esse tratamento dele? Existe, mas se você conseguir sobreviver, você vai ficar bem pelo resto da sua vida, não vai ter mais nenhum problema. Porque o que ele faz, meus amigos? Ele usa a sua telecinese novamente pra poder levitar o personagem, só que ao invés dele fazer os seus trabalhos ali na parte de fora da fruta, não. Ele usa os seus poderes pra poder tirar tudo que é caroço de dentro da fruta ali, e quando eu digo tudo que é caroço é bastante coisa mesmo, meu Deus do céu, ficou muito grotesco. E no processo, a gente vê o boneco dando aquela agonizada, meus amigos, que coisa... É... E quando ele tira todo o material da fruta ali, ele junta tudo, joga no chão, porque ele deve ter pensado, ah, isso aqui já não tem solução, vai pro necrotério direto, tá bom. Pra vocês verem como é que a chance de não sobrevivência desse negócio é muito alta. Já o segundo Fatality do Ermec no Mortal Kombat X, meus amigos, ele não é ruim, mas eu também não acho ele excepcional assim não. Porque ele utiliza os poderes de telecinese dele é poder tirar a jaca do boneco ali, aí ele não satisfeito, ele coloca a jaca dentro da fruta mais uma vez, faz aquele esforço e retira a jaca ali de dentro, trazendo mais algumas coisas que a fruta tem ali dentro, meus amigos. É bem grotesco? É, pra caramba. Mas não chega nem perto do que foi o primeiro Fatality, né, meus amigos? Como eu disse, ele não é ruim, cara. Ele é um Fatality até bem legal, grotesco e brutal e tudo mais, mas não ficou aquele negócio excepcional como muitos Fatalities do Mortal Kombat X são. E infelizmente a gente não teve a aparição do Ermec aí no Mortal Kombat 11, e vamos torcer para que futuramente, quem sabe, a Netherrealm traga o personagem aí no futuro Combat Pack, porque eu gostaria demais, cara, de ver como seriam os Fatalities do Ermec nessa edição do Mortal Kombat, com os gráficos como estão ali, os Fatalities mais grotescos e brutais ainda. Nossa, eu fico bastante curioso de poder ver como é que seria isso aí. E isto dito, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí demais desse vídeo de evolução de Fatalities aí, dessa vez trazendo o do Ermec. Agora eu passo a palavra pra você, querido espectador que tá assistindo agora, pra eu poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de todos esses Fatalities aí, qual pra vocês é o melhor e o pior Fatality, que eu acabei esquecendo de falar, inclusive. O pior Fatality pra mim, eu acho que eu não preciso nem comentar, que é aquele do gancho, que limita o Johnny Cage. Eu acho que eles poderiam ter sido muito mais criativos aí. Eu também não gostei daquele que ele encolhe o personagem e pisa, mas esse do gancho, eu achei ele simples demais, cara. Então ele fica como o meu pior. Já o melhor Fatality do personagem, pela nostalgia, eu até escolheria aquele primeiro que ele fica batendo o personagem no chão ali até ele explodir. Mas o do Mortal Kombat X, o primeiro Fatality do trato gastrointestinal aí, leva esse posto, porque foi um dos Fatalities mais grotescos já criados na franquia até hoje, cara. Nossa, é muito bom mesmo, é muito brutal. Então deixa aí embaixo também qual que é o melhor e qual que é o pior Fatality pra vocês. E não se esqueça novamente de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou, se eu dou uma olhada pra opina esquerda e direita, indicador de vocês, até mais e fomos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho